A gente traz informações sobre a operação Sinal Fechado. A Justiça Estadual emitiu sentença aí condenando sete pessoas e esse é o assunto do comentário político com o Vonúvio Prachetes. A operação Sinal Fechado, que investigou um esquema criminoso por meio de inspeção veicular no Rio Grande do Norte, teve sentença nessa quinta-feira. Foram condenadas sete pessoas, entre elas o empresário Gilmar da Montana e Lauro Maia, filho da ex-governadora Vilma de Faria. Todos poderão recorrer em liberdade. Na sentença, o juiz Bruno Montenegro explica que há fundamentos na acusação do Ministério Público que comprovam a promessa de propina para os ex-governadores Iberê Ferreira e Vilma de Faria e ao ex-deputado federal João Faustino, todos já falecidos, para a continuidade do processo para o início do esquema, que seria a exploração da inspeção veicular e rateio dos lucros entre os participantes do esquema. Pelo que foi apontado, a promessa seria de 15% dos lucros aos ex-governadores. Apesar da defesa argumentar que não houve dano ao poder público e que o prejuízo com os investimentos perdidos foi de Gilmar da Montana, o magistrado afirmou que o fato do crime não ter se concretizado e dado lucros aos envolvidos, não retira a natureza dos crimes. Pela decisão do juiz Bruno Montenegro, Gilmar da Montana e Lauro Maia são os únicos que deverão cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Enquanto o empresário foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pela prática de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, Lauro Maia foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e peculato. Obrigado.